Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Olha só gente o que eu preparei para vocês aqui Isso aqui é a base de uma caixa d'água Antes que fale alguma coisa eu vou falar que ficou maior Porque eu acompanhei aqui as quatro paredes do banheiro que tem embaixo E a caixa é um pouco pequena, certo? O que é que acontece? Aqui gente eu reboquei, eu cortei aqui todo o telhado, vocês estão vendo Cortei, reche com a parede Depois reboquei e aqui o reboco cobriu um pouco a telha E depois gente eu passei um produto, um impermeabilizante aqui em cima E gente a primeira demão eu apliquei nesse sentido aqui Nesse sentido aqui todinho Aí já apliquei o demão, não mostrei para o vídeo não ficar muito longo Então aqui agora é fácil Eu vou aplicar uma demão todinha Opa, desculpa, eu tinha aplicado uma demão nesse sentido Tá outra demão, vai ser toda nesse sentido aqui Ok? Vou começar de lá para cá Essa parte aqui eu tenho que aplicar aqui até a telha Até a telha certinho O reboco gente, cobriu, o reboco veio e cobriu aqui a telha, certo? Então aqui gente, não precisa nem de rufo Aqui já é um rufo líquido Procure usar a tábua no telhado, certo? Para vocês, olha aqui ó Bem legal passando aqui ó Eu passando, assim é mais fácil de passar Eu passo aqui ó Então rapidamente eu venho aqui ó Para fechar todos os buraquinhos ó Mais uma vez lembrando Já vai passar do lado de mão todo nesse sentido Por isso que eu estou passando a outra aqui ó Aqui no pé do telhado aqui ó Também estou fazendo aqui como se fosse um rufo ó A água vai bater Vamos aguardar gente a pintura da casa Quando a casa estiver daqui uns dias Eu vou mostrar para vocês como é que está ficando bonitinha Sensacional gente Maravilha aí ó Vai se inscrevendo Deixando o seu like, ativando o sininho Para ajudar o canal a crescer Estamos chegando a quase 400 mil gente Falta só 3 mil hein Vamos lá Em breve vamos ter aqui nessa casa O vídeo de piso Já compramos os pisos Está tudo lá embaixo O patrão já comprou o piso E só falta eu terminar aqui esses detalhes Para poder a gente Começar no piso, tá bom? Se vocês notarem aqui tem um risco Porque eu apliquei nesse sentido Porque fiquei melhor para não escorrer O que é que eu faço, como eu tenho que aplicar diferente Já mostrei para vocês uma vez Eu venho aqui ó Aplico Rapidamente Depois eu faço isso aqui ó Para que? Para os riscos ficarem no sentido da água Quando for descendo A água vai bater aqui Vai escorrer A telha O reboco está cobrindo a telha Então vai ficar Esse detalhe aqui Olha só O reboco está ultrapassando a telha Certo? Então eu venho aqui ó Show de bola né? Aqui eu fortaleço bem aqui ó Muito bom mesmo Mais uma vez ó Olha só aqui Como é que está a laje aqui ó A laje pequenininha ó Vazou Molhou tudo aqui Vocês reparam que aqui Eu fiz como se fosse um rufo Eu passei aqui nessa base todinha Então a água vai vir aqui ó A água vai vir aqui E ela vai deslizar aqui ó Vai deslizar E esse emborrachamento Esse impermeabilizante Não vai deixar mais Com que essa água escorra E o reboco absorva essa água E venha infiltrar lá dentro de casa Na parede Aqui gente Eu usei aqui o produto hoje aqui Da Dry Leve O Elastimente Aqui ó Legal ali ó O Elastimente É um impermeabilizante Sem trinca gente Aí ó Manta líquida cimentista Água Pois então meus amigos Usei o Elastimente Da Dry Leve Gostei Aprovei Para mim resolveu o meu problema Calço que eu adquiri É só ir no site DryLeve.com.br Tá bom Então um forte abraço Ficamos por aqui Se inscreve no canal Para dar uma força Ativa o sininho Não esquece daquele like Para dar uma moral para o canal Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau